Certa vez um camarada aqui no meu canal me perguntou Como é que você deixou de ser ateu? Resposta é muito simples. Estudando, eu simplesmente percebi que eu não tenho fé suficiente para ser um ateu. Ser ateu é acreditar que todas as leis da física, todas as leis da natureza, toda a realidade que te cerca, toda a ordem observável, é resultado da aleatoriedade. Ser ateu é negar a máxima da ciência que diz Para todo efeito, existe uma causa. E observando as causas e regredindo através delas, nós chegamos inevitavelmente a uma causa primeira, a uma causa necessária. E aí nós chegamos àquela pergunta máxima da filosofia formulada por Leibniz, que diz Por que é que existe o algo ao invés do nada? E aí chegamos também ao questionamento, a reflexão do que é ser contingente e ser necessário. Ser ateu é acreditar que você veio do nada para o nada, sem propósito absolutamente nenhum. Isso é ser ateu. E viver dessa forma, viver condizentemente com esse tipo de visão a respeito do mundo, leva unicamente à loucura, como levou o Nietzsche. Nós viemos do nada para o nada, sem propósito nenhum. A única coisa que você pode fazer é fingir que a tua vida tem algum propósito. Fingir que você está alcançando alguma coisa, quando, na verdade, todas as coisas são aleatórias e levam ao nada, ao propósito nenhum. É ou não é? Mas para que você reflita a respeito disso, é necessário o estudo, é necessário compreender que isso não tem nada a ver com Bíblia, isso não tem nada a ver com religião. Tem em observar o mundo que te cerca, a ordem perfeita das coisas, em entender que você tem algum propósito. Eu vou recomendar alguns vídeos para que você assista. O primeiro deles, eu costumo recomendar aqui, é o William Lane Craig contra o Christopher Hitchens. O William Lane Craig é professor de filosofia e o Christopher Hitchens foi um dos maiores ateus militantes do nosso tempo. O segundo vídeo é o John Lennox comentando o livro do Stephen Hawking, onde ele diz que a filosofia está morta. o John Lennox é um PHD em matemática pela Universidade de Oxford. E o próximo canal que eu indico para você é do arqueólogo também PHD Rodrigo Silva, chama-se Evidências NT, e aqui tem um apanhado de diversos vídeos, diversos tópicos diferentes. Veja, nós não estamos falando de religião, apenas em observar as coisas como elas são. Todo ser humano que observa a realidade, percebe que existe um propósito maior naquilo que ele é. E isso é tão importante para você, perceber este propósito, de que você importa, de que você significa, de que você tem um propósito nesse mundo, camarada. É isso que é importante. Agora, uma questão diferente é por que eu me tornei cristão? Você se torna cristão quando você se sente desafiado por Cristo a ver quão ele foi importante para a vida, para a humanidade, e é importante para mim. E é importante para aqueles que têm ele dentro do coração. Ter Cristo dentro do coração não te faz infalível, não te faz um super-humano. Por isso, eu vejo, às vezes, umas pessoas aqui, eu sou seu fã, a idolatro, não sei o que lá, não existe nenhuma salvação no homem. Não existe nenhum homem que esteja livre de erros, de falhas, de pecados. Portanto, quando você vê e observa os ateus, geralmente, eles não são desta forma, porque não acreditam que existe um propósito nas coisas, de que existe algo além. O próprio Richard Dawkins, ele diz, se você observar as células M, nós vemos ali que parece haver uma assinatura, talvez seja um ET, ele está pronto a pegar qualquer tipo de possibilidade, menos a possibilidade de Deus. Então, quando você vê que a pessoa se torna um ateu, ela se torna porque ela ficou decepcionada com alguma pessoa, com algum tipo de posicionamento, ou amargurada, decepcionada com a própria vida. Mas a vida é assim mesmo, e as pessoas são assim mesmo. Adorar uma pessoa, ou ver uma pessoa como o supra-sumo daquilo que você deve seguir, só te levará à destruição. Observando a vida de Cristo, nós vemos algo realmente único em tudo isso. Então, Cristo me fez ser cristão. A palavra de Cristo me fez ser cristão. E para além da religião, vamos perceber, o que é que Cristo fez para merecer ser escarnecido, torturado e morto da forma que foi? Faz com que você perceba o quão cruel é o coração dos homens. E permanece cruel através das décadas. Por que é que continuam escarnecendo Cristo? Uma pessoa que só fez o bem, uma pessoa que só veio pregar a paz e o bem, que só veio pregar como os seres humanos deveriam ser. Por que é que ele teve uma morte tão horrível e é escarnecido até hoje? Os programas de TV ou aqui em canais do YouTube com esses neo-ateuzinhos como diversos aqui. Tem o Castanhari, você tem o Cauê Moura, você tem o PC Siqueira. Por que? Por que escarnecer Cristo dessa forma? Então, para estudar a vida de Cristo, eu recomendo alguns livros aqui. O primeiro deles são cinco livros, a coleção Análise da Inteligência de Cristo feita pelo Augusto Cury. Primeiro, O Mestre dos Mestres. Segundo, O Mestre da Sensibilidade. Terceiro, O Mestre da Vida. O quarto, O Mestre do Amor. E o quinto, O Mestre Inesquecível. Essas leituras são muito importantes para você. Depois, para que você entenda mais todos esses argumentos, eu recomendo a leitura do Enguarda, do William A. Craig, Suma Teológica, do Tomás de Aquino. E, através disso, talvez você esteja em um caminho que eu mesmo trilhei. Que é um caminho de saber por que é que você está aqui, qual é o teu propósito. Eu, como ser humano, sou fraco, sou covarde, quebro, é Cristo dentro de mim que me faz forte. E o propósito que Cristo me deu, eu talvez nunca seja digno dele. E quando as pessoas dizem que você é um falso cristão, você é um lixo e tal, é verdade, é verdade. Todos nós somos, nos deve idolatrar homens. Cristo veio à Terra para nos dizer isso, para dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida. nenhum homem, você vai encontrar isso. Nenhum ser humano, você encontrará isso. E entender e ler esses livros, fazer essa leitura, assistir esses vídeos, que leve para a reflexão que eu tive na minha vida. Existe uma frase que diz, A religião é para quem tem medo das trevas do desconhecido. Medo das trevas do desconhecido, nós não temos todas as respostas. Nós vivemos o desconhecido, mas temos fé de que temos um propósito. A religião não é para quem tem medo das trevas. O ateísmo é aquilo que é feito, ou é aquela visão do mundo, para aquele que tem medo da luz. O ateísmo é para aquele que tem medo da luz. Você tem medo da luz, amigo? Pare de ter medo. É verdade. Quanto mais a luz bate, mais você vê falhas, mais você vê que é só um ser humano, mais você vê o quão horrível você é, não tenha medo da luz. Não seja dessa forma. E lembre-se sempre que o ateísmo é para aquele que tem medo da luz.